Para viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais um vídeo e depois aqui de uma pausa aqui nos vídeos, uma pausa de duas maninhas, se não me engano, duas, três manas, enfim, foi necessário aqui um pequenino problema de saúde, mas nada especial, malta, não se preocupem, em princípio já estará resolvido. Vamos, então, voltar às simulações, naturalmente, agora que acabaram os campeonatos, vamos, então, passar para a Liga das Nações, onde Portugal tem logo o seu primeiro teste bem complicado, vai jogar a casa da Espanha. Depois, como podem ver, todas as equipas que estão presentes no grupo 1, se não me engano, acho que se chama assim grupo 1, pois é que está dividido em subgrupos A, B, C e D, e, portanto, temos, então, aqui as das seis equipas. Vamos fazer a simulação, como costumo, usando as saquetas para abrir. Desta vez, vamos aqui abrir uma coisinha que eu nunca abri aqui no canal e que tinha aqui guardado já há algum tempo, nem sabia o que havia de fazer com ela, mas, olha, acabou por servir muito bem, porque temos, então, aqui, como podem ver, a coleção Euro 2020, portanto, isto é a coleção, não é a coleção oficial, foi a coleção oficial durante um, dois meses, depois, como sabem, aconteceu a pandemia, a coleção da carta já tinha saído e esta seria a coleção oficial, depois passou a ser chamada de preview e, portanto, ainda não tem quatro equipas, uma delas até é a Hungria, que eu vou, então, utilizar para, para, para o caso, acontecer golvos para a Hungria tem que ser com cartas da Rússia. Eu escolhi a Rússia porque, enfim, parece que os líderes da Rússia e da Hungria são muito amiguinhos e, portanto, pronto, tem de ser. Também não havia muitas equipas mais para escolher e, pronto, fica, então, a Rússia para ajudar a Hungria. Vamos, então, usar este, chamam-lhe o Fat Pack, portanto, este Fat Pack diz aqui, este saiu na França e este Fat Pack diz aqui que tem 32 cartas mais duas cartas de edição imitada de possíveis 25, portanto, isto são aleatórias, portanto, 34 cartas no total. Todas as cartas vão valer a mesma, as mesmas cartas de edição imitada. As regras é que se mantém a mesma, já sabem, se calhar a emblema retira um possível globo ou, aliás, retira um possível globo sim ou também um globo já marcado. Se for um guarda-redes só pode defender possíveis globos, não retira globos já marcados. Já agora, fazer também aqui uma ressalva, eu sei, estou aqui se calhar a demorar um bocadinho mais, mas esta informação é importante, Malta. Eu era para fazer esta simulação já com a nova coleção da Nations League, da Liga das Nações, que vai sair da Topps, em princípio, já deveria até ter saído, se não me engano, mas está, pelo visto, está demorado. Se não sair hoje, sai amanhã. Se não sair amanhã, sai no sábado, enfim, acho que está mesmo para sair. Infelizmente, não foi a tempo de fazer aqui esta simulação. Vai ser uma coleção pequenina, já agora, vou falar um bocadinho dela, uma coleção pequenina, 245 cromos apenas, vai ficar focada apenas nos melhores jogadores, vai ser dividida em secções, não vai ser a típica divisão por equipas, vai ser dividida por secções, por exemplo, sei lá, o melhor marcador, ou os melhores marcadores, podemos dizer assim, também, por exemplo, os key players, os jogadores-chave, os playmakers, que é os maestros, os defesas centrais, coisas assim. Vai ser desse género. Eu já estive a ver, por alto, a coleção, algumas pessoas que já têm, já saiu noutros países, e a coleção a mim parece-me até porreirinho. É uma coisa diferente, se calhar muita gente não vai ficar agradada com esta nova disposição, mas vocês vão ver depois. Espero eu mostrar-vos aqui muita coisa disso do canal. Para hoje, então, vamos fazer a simulação. Já chega também de conversa. Vamos, então, começar. Portanto, isto, o tal Fat Pack, vamos abrir isto. Portanto, isto vai ser apenas uma saqueta. Portanto, vai ser tudo seguido. Boa sorte, então, agora para Portugal. Vamos, então, ver se eu consigo retirar. E cá está. Portanto, vamos, então, começar. Olha, começamos já com as edições limitadas. Pronto, muito bem. Portanto, começamos com uma edição limitada do Raheem Sterling, jogador, então, inglês. E, então, vai dar o primeiro gol frente à Hungria. E depois também temos, quem diria, Robert Lewandowski. Um jogo que até já ocorreu. Polónia, país de Galvez, foi o único jogo que ocorreu ainda ontem. Portanto, 1 a 0 para a Polónia. E agora vamos virar, então... Ih, bem, isto está tudo. Como é que eu agora faço? Ok, deixem-me lá ver se eu consigo perceber isto. Porque isto está tudo ao contrário. Bem, vamos usar já esta, que é uma Top Master. Fantástico. Portanto, uma Top Master, que seria a secção mais rara. Vai, então, para o Sérgio Gnabry, jogador da Alemanha, a fazer 1 a 0 à Itália. A Itália, como sabem, jogou agora com a Argentina na chamada finalíssima. Vencedor da Copa América contra vencedor do Europeu. E a Itália levou uma brutalada de futebol mesmo. Mas a Argentina jogou muito bem. Principalmente, ali, um menino chamado... Um menino, como que diz? Menino, entre aspas. Menino chamado Lionel Messi. Vamos, então, passar agora para outras categorias especiais. Portanto, hoje, começamos ao contrário. Começamos com as especiais. Vamos já desfaxar. Portanto, temos, então, aqui da Bélgica um trio. Atenção, temos aqui um guarda-redes. E este, ainda por cima, é um trio. Portanto, quer dizer, eu supostamente, quando há, assim, duas, dou sempre prioridade ao guarda-redes. Mas, nesse caso, temos mais dois jogadores. Eu, mesmo assim, vou usar esta carta como carta defensiva. Porque o guarda-redes também não sai assim tantos. Portanto, a Bélgica vai poder defender aqui um gol da Holanda. Depois, temos mais um aqui para a Inglaterra. Harry Maguire, uma defensive rock. Depois, temos aqui... Epá, isso é que já não é bom sinal. Rodrigo Moreno, aqui da Espanha. Eu não sei se ele está convocado para a Espanha. Eu acho que não. Mas, pronto, aqui nesta altura estava. Portanto, vai dar, então, 1 a 0 para... Aliás, estava a colocar já aqui em Portugal. Mas, não, é para a Espanha. Depois, temos aqui uma carta já... Ui, bem gastinha, não é? Aqui, este cantinho do Daniel Malen, o puto. E, neste caso, seria o Wonder Kid, que seria o puto maravilha. O jovem promissor. Portanto, a Holanda que marcaria, mas cá está. Olha, vai servir mesmo, exatamente, para defender aqui este gol. E, depois, ainda por cima, a Bélgica é a marca mesmo. Portanto, não só defende, como a seguir marca a seguir. Com o Yuri Tillman, mais um Wonder Kid. E, depois, temos uma carta capitão. Gareth Bale, a marcar, então, para o País de Galos e a empatar. Depois, temos o Marek Sushi, jogador da República Checa, do nosso grupo. Portanto, República Checa-Suíça. Vai ser o nosso próximo jogo contra a Suíça. Portanto, aqui, a marcar 1 a 0. Depois, temos Konoplyanka, Ucrânia. Ucrânia que teve, agora, a sua fase de play-off. Ganhou à Escócia. Vai jogar, então, frente ao País de Galos, para disputar, então, a última vaga para o... Última, não. Acho que ainda há mais outra, lá, por causa dos confrontos intercontinentais. Mas, ainda, uma das últimas vagas, podemos dizer assim, que ainda está em aberto. Ucrânia vai jogar, então, frente ao País de Galos. Mas, aqui, a Ucrânia, claro que não conta, porque, lá está, não pode jogar por causa desse tal jogo. Depois, temos o emblema da Itália. Atenção, que vai retirar, aqui, o golo do Gnabry. Logo, a carta top massa. Portanto, volta tudo a zeros. Depois, temos o Tim Sparv, capitão da Finlândia. A Finlândia não está aqui, porque está no grupo 2, se não me engano. Depois, temos Radek, e também, novamente, a Finlândia também não conta. E, agora, assim, acho que vamos passar, finalmente, para as bases. Portanto, as especialidades não foi mal. Um top massa também, acho que aí já ia porrar. Portanto, o Viktor Klassen, Suécia, que também está no grupo 2. Estas cartas não contam. Eram as cartas de introdução. Também foi uma coisa, até, muito girinha de ver. Depois, temos mais um. Mais um que não conta. A Finlândia. Donnarum, agora sim, o guarda-reiro italiano vai servir para defender um golo da Alemanha. Vamos, então, vamos já ver estas aqui, já que estão viradas para cima. Portanto, temos o grande Ludo de Finlândia, novamente, não conta. Reca, Polónia, vai, novamente, passar para a frente, 2 a 1. Timo Werner vai marcar, não marca nada, porque agora é a vez da Itália defender. Portanto, este jogo continua a zeros, só com cartas defensivas. Mason Mount, isto vai cair bem a Inglaterra. Portanto, 3 a 0. Eu não tenho estado atento, mas acho que não saiu nada da Rússia até agora, pois não. Espero que não, malta, mas já sabem que se aconteceu aqui algum erro, não é, por propósito. Mas acho que não saiu nenhuma carta da Rússia até agora. Temos, então, o Ross Barkley, mais um para a Inglaterra, 4 a 0. Mais um para a Inglaterra, isto é só Inglaterra, pelos vistos, 5 a 0. E Kovalenko, Ucrânia, não vai contar para aqui. E agora vamos virar, não sai nada de Portugal, estranho. Temos, então, o Federico Chiesa e tal, e agora sim, 1 a 0 frente à Alemanha. Depois temos Ekdal, Suécia, não conta. Finalmente, Bruno Fernandes vai marcar para Portugal e a dar o empate. Acho que não é nada mal um empate em casa da Espanha, mas, obviamente, que a gente, com a equipa que tem, temos que jogar para a vitória. Vamos já despechar estes, porque também estão virados para cima. Zielinski, da Polónia, vai fazer o 3 a 1 frente ao País de Galas. Temos Yaremchuk, Ucrânia. Bem, Ucrânia, com muitas cartas, e a carta aqui do Yaremchuk. E a Alemanha vai empatar com o Niklas Sué, um igual, frente à Itália. E agora vamos ver as últimas 3, que é para Seferovic, que vai dar um empate frente à República Checa. Kriptsov, da Ucrânia, não marca, que também não conta, mas a Ucrânia hoje dava aqui uma goleada se jogasse. E, por fim, a França, que vai marcar mesmo, mesmo, mesmo no fim, com o Olivier Giroud frente à Dinamarca. E pronto, malta, portanto, a simulação de hoje foi gira. Até ver aqui, relembrar estas cartinhas, claro. Aqui muitas cartas porreirinhas, muitas da Ucrânia, como eu disse. Até parece propósito, não é? Por causa daquilo que está a acontecer. Mas, enfim, cartas especiais também eram muito giras. Esta coleção, realmente, foi das melhores, a meu ver, de Adrenaline. Se calhar, até mais gira que mesmo a oficial, que saiu no ano a seguir, claro. Porque também tinha emblemas. Pois a oficial não trazia emblemas, trazia equipamentos. Mas, pronto, mesmo assim, acho que as duas coleções até foram porreirinhas, das coleções de Adrenaline. Mas, agora, como sabe, isto agora vai passar para a Tops. Portanto, acabar no acesso das coleções de Adrenaline dos europeus. Vamos lá ver, então, como é que a Tops depois vai portar, por exemplo, no Euro 2024. E também ver agora, pois, já sabem, espero mostrar-vos nos próximos dias muita coisa da coleção da Liga das Nações. Até porque é um torneio pequenino. Portanto, não vai demorar muito tempo esta fase. E, por isso, vai ser também, espero eu, mostrar-vos, assim, coisas mais rápidas em relação à coleção. A Tops é que tem que lançar primeiro a coleção nas bancas. Mas, pronto, malta, espero, então, que tenham gostado, aqui, de mais um vídeo. Aqui, na simulação, Portugal, então, empata com a Espanha. Bruno Fernandes, aqui, é quem marcou o gol. Se calhar, na realidade, também, seria giro isso acontecer. 3 a 1, aqui, da Polónia. 3 a 1, sim, frente ao País de Galos. Um igual, aqui, entre a República Checa e a Suíça. Aqui, um 0 a 0, entre a Croácia e a Áustria. 1 a 0, da Bélgica à Holanda. 2 a 1. 1 a 0, também, aliás, aqui, do giro... Do giro, da França. Uma aqui a trocar tudo. Da França à Dinamarca. Aqui, um empate, depois de muita troca aqui de defesas e isso, também, que terminou mesmo empatado, aqui, entre Itália e Alemanha. E, agora, a goleada da jornada, é verdade. Aqui, a Inglaterra a ganhar 5 a 0, aqui, à Hungria. Que não saiu, volto a repetir, acho que não saiu nada da Rússia. Pois não, já sabem o que se aconteceu. Coloquem, mas, dificilmente, contra 5 cartas da Inglaterra, aqui, a Hungria conseguiria alguma coisa. Pronto, malta, espero, então, que tenham gostado de mais um vídeo. Sim, já sabem, o vosso gosto, muito importante, como sempre. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos, claro. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito. E encontramos, então, em mais vídeos, ok? Fiquem bem. E até a próxima. Tchau.